a nossa cara se liga só na sujeira esse mousepad e meu Deus do céu toda semana que eu lavo ele ele suja no dia seguinte é impossível manter esse mousepad limpo tem sujeira até que por mais que esse flag acaba não saindo então mano eu vou ter que resolver isso E aí 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 Vamos lá. E aí, meus queridos, beleza? De boa? Bom, como vocês viram, chegou aqui o mousepad e uma coisa que eu fiquei muito impressionado é com o seu tamanho. E basicamente ele ficou muito grande aqui na mesa, mas assim, eu até que curti bem. Ele pega um espaço muito bom. Tive até que pôr o monitor um pouco pra trás aqui. Então, assim, eu gostei muito do tamanho dele. Eu tinha visto outros modelos, né? Então, esse assim, foi o modelo mais em conta que eu achei. E eu me surpreendi muito, muito mesmo, com a qualidade desse mousepad, pelo preço dele. Então, eu fiquei assim, falei, caramba, como que eles podem vender um mousepad que entrega essa qualidade num preço muito abaixo aí dos demais concorrentes? Então, eu acabei escolhendo ele por questão disso, né? Pelo custo-benefício e pela qualidade que ele entrega. Eu vi vários comentários de pessoas elogiando ele. E eu fiquei meio assim com o pé atrás de pegar ele por conta do valor. Eu achei que não ia ser um mousepad, assim, que ia me entregar uma qualidade. Mas eu quebrei a cara aqui. Vou falar pra vocês que é um mousepad muito bom. E eu comprei ele na Pichal. E, primeiramente, quero falar que eu não tô sendo patrocinado pela Pichal. A Pichal, sim, ela tá crescendo muito. E eu vejo vários produtos da Pichal, vários periféricos aí, que tá ultimamente com preço muito bom, muito acessível. Eu peguei lá por vontade minha mesmo. Bom, e por que eu troquei de mousepad? Bom, esse mousepad aqui, eu comprei ele tem um tempo. Eu acho que, se eu não me engano, eu fiz o primeiro vídeo do canal com esse mousepad. Não sei se foi o primeiro ou o segundo, não lembro. Mas, assim, esse mousepad, eu não tenho nada a reclamar dele. Mas uma coisa que eu me arrependi muito foi pela cor que eu peguei. Não por ser a cor rosa, né? Mas foi por conta da sujeira que ele passa aqui. Então, assim, ele suja muito. Nos primeiros dias foi tudo uma beleza, porque... Ele não sujou, né? Não sujou, assim, nas primeiras vezes que eu usei. Só que aconteceu o seguinte, que depois que eu fui usando, A sujeira, ela foi meio que, assim, impregnando aqui no tecido, né? E por mais que eu lavasse ele, ele não saia 100% da sujeira. Teve alguma sujeira aqui que, por mais que eu deixasse de molho, não saiu. E eu falei, eu vou ter que pegar outro mousepad, Porque esse daqui já estava me incomodando muito, né? Não que ele tenha uma qualidade ruim, a qualidade dele é muito boa. E esse mousepad aqui também eu paguei muito barato nele, Pela qualidade que ele entrega. Assim como esse novo aqui que eu comprei. Ele tem uma espessura muito boa, não é uma espessura ruim. Tem uma costura boa também, não tive problema nenhum com ele. E bom, esse mousepad aqui é um mousepad da marca TGT. A Pichola já me mandou um produto da marca TGT aqui no canal, Que foi o mouse que eles me mandaram. Então, assim, eu estou falando aqui para vocês que eu não fui patrocinado nesse produto, Mas a Pichola já reconheceu o canal, eu fico muito grato com isso. Muito obrigado, Pichal, pelo produto aí que vocês me mandaram. E esse mousepad aqui, como eu disse, é o da TGT. Ele é o modelo K50M, e ele é muito grande, muito grande mesmo. Ele tem aí as bordas muito bem feitas, as costuras aqui do mousepad não é ruim. E bom, a medida dele aqui é 50x50, por isso que ele é bem grande. Eu acho que é o primeiro mousepad que eu tive na minha vida, Que tem um espaço, assim, muito grande, né? Não por ser um mousepad, aqueles mousepad que pega aqui até o teclado, Mas aquele estilo quadradão assim, ele é bem grande. A maioria dos mousepads nesse modelo é 45x45 a medida, Ou vai ser 45x50. Então esse eu acho que é o primeiro que eu vi, que é 50x50. E muita gente falou, né, do tamanho dele. Só que eu não sabia que ia ser um tamanho assim, mais do que eu previa, né? Mas eu gostei muito, nem eu joguei o valorante. Ultimamente eu diminui minha sensibilidade, Tô dando mais remadas aqui com o braço. Então esse mousepad ele vai me ajudar bastante. Ele tem aproximadamente aí 3mm de espessura. Bom, e comparando aqui o meu antigo mousepad, Olha o tamanho que esse mousepad da TGT é em relação ao meu antigo. Esse aqui é um modelo de 45x45. A espessura desse aqui é de 5mm. Ele já é bem mais grosso do que o da TGT. Aí eu vou fazendo uma comparação. Mas eu não vou sentir, eu acho que, muita diferença em relação à espessura. Apesar que esse aqui ele é um pouquinho mais confortável, né? Você tá apoiando o braço, você sente uma maciez melhor. Mas esse aqui também não é ruim. Ele é até gostoso. Você tá colocando o braço aqui em cima dele. Bom, aqui ele tem aquela borracha, né? Que não vai deixar o mousepad aí mexer. Ele vai aderir bem na mesa. Lá no site quando eu comprei, falava que ele era um modelo Speed. Aqui assim, eu acho que não é tão Speed não. Porque ele é meio áspero. Você sente. Não é aquele mousepad 100% liso quando você passa a mão. Mas até que o mouse desliza muito bem. Então assim, ele é um meio termo, né? De um Ctrl Speed. Bom, agora o que me resta é estar testando aqui. Eu tava passando o dia jogando aqui com ele. Depois eu vou estar trazendo o feedback aqui pra vocês. Se ele vai entregar uma performance boa, pelo valor que eu paguei nele. Então, no final aí, eu volto e falo um pouquinho mais sobre ele. Pálas do o som que eu te falo. Solvar, remove. Defeated. Bad move! Reloaded. Que foi feito! Reloaded. 10 segundos, until the stage change. Tá! Got one! No! No! Four down! We're away! Kill! I don't want you! Final stage! One drop! Watch your eye! Watch out! Take this! That's three! Yes! Deal tomorrow, bitch! One! Back off! Welcome in 18! Taken out! Charge your bullets! Oh! That's three! Smart move! Gotta go! Watch out! Not ready yet! Move! Take this down! Bye-bye! Reloading! Four down! Come on! Kills remaining! Four you! Coming through! Nice drag! That's three! Prepare for Hellfire! Reloading! E bom, meus queridos! Passei o dia aqui jogando com ele! O que eu tenho a relatar aqui pra vocês é que é um mousepad muito bom! Ele entrega uma performance muito boa! Mesmo sendo um mousepad barato! Então você vai ter uma qualidade boa sim! Não é a mesma qualidade de um mousepad bem mais caro! Mas ele entrega muita coisa! Ele não vai deslizar na mesa com facilidade! Ele tem um bom deslize com o mouse! E eu não tive nenhum problema jogando com ele! Até porque eu tirei ele da caixa! Ele não ficou aquelas dobras né! Não ficou marcas de dobra nem nada! Então é um mousepad muito bom! E agora eu vou estar desfrutando dele aqui! Esse é um mousepad aí que vai ficar um bom tempinho aqui comigo! E agora eu tenho bastante espaço aqui na mesa! E bom, se caso você tiver interesse eu vou estar deixando o link dele na descrição! Lembrando que eu não vou estar ganhando nada por isso! É uma maneira aí de ajudar vocês! Se caso vocês estiverem procurando também o mousepad aí barato! Não quer gastar muito! Então é uma boa opção! Vou estar deixando o link dele na descrição! E também vou estar deixando o link do meu outro mousepad! O da Hirax! O rosa né! Mas tem outras cores também! Caso você não quiser pegar rosa! Que eu não recomendo! Porque suja bastante! Então vou estar deixando o link dos dois! Só que tem um porém! O meu antigo mousepad não tem mais dele a venda! Ele chega a ser o mesmo preço desse daqui! Então você vai estar pagando o mesmo valor! Eu paguei nesse mousepad 32 reais! Cara! O mousepad é muito custo benefício! Pela qualidade que ele entrega! E o meu antigo também! Foi o mesmo valor! Então fica a opção aí! Se caso vocês quiserem pegar o outro! Que é um pouquinho menor! Espero aí vocês terem um pouquinho de paciência! Porque deve ser que eles repõem o estoque! Mas mesmo assim! Eu vou estar deixando o link dos dois na descrição! O vídeo só não foi esse! Eu espero que vocês tenham gostado! Aquele abraço para vocês! Obrigado por ter assistido o vídeo até o final! Tamo junto! Até o próximo vídeo! E valeu! Falou! Fui! Tchau! 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 Tchau!